Aê, DJ Miller, a mulher que é brabo mesmo, é, tá sabendo né, é ele mesmo Caralho DJ, DJ, DJ Miller, solta a botaria Piranha, piranha não trança, piranha faz amor Se eu falar que ela te ama, tu vai falar que é caô Se eu falar que ela te ama, tu vai falar que é caô Piranha, piranha não trança, piranha faz amor Piranha, piranha não trança, piranha faz amor DJ Miller vai chamar, as piranha sem vergonha Senta piranha, então senta piranha Aê, DJ Miller, a mulher que é brabo mesmo, é, tá sabendo né, é ele mesmo Caralho DJ, DJ, DJ Miller, solta a botaria Piranha, piranha não trança, piranha faz amor Se eu falar que ela te ama, tu vai falar que é caô Se eu falar que ela te ama, tu vai falar que é caô Piranha, piranha não trança, piranha faz amor Piranha, piranha não trança, piranha faz amor DJ Miller vai chamar, as piranha sem vergonha Senta piranha, então senta piranha